Bolo, flocão de milho Uma xícara e meia de flocão de milho Uma xícara e meia de leite Misture e deixe descansar por uns 10 minutos Depois adicionar aquele flocão no liquidificador Três ovos Três quartos de óleo Uma xícara de açúcar E bati no liquidificador Depois adicionei meio pacotinho de coco ralado E meio de queijo ralado E uma colher de fermento, pó royal E bati mais uma vez no liquidificador Levei a massa numa forma untada Untei apenas com óleo Depois levei o bolo para assar a 180 graus Por uns 30 a 40 minutos Tchau, tchau! 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 Tchau!